Olá, eu sou o Tiago Gomidi e está começando mais um Entender Direito, um programa da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça que traz a debate temas de grande relevância da legislação infraconstitucional brasileira e que fazem parte da rotina de julgamentos do STJ. Hoje nós vamos falar sobre os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, no âmbito do direito tributário. E quem está comigo para conduzir essa conversa é Fátima Ochoa. Tudo bem, Fátima? Tudo bem comigo, Tiago, e com você? Tudo bem. Que bom. Então, pessoal, hoje nós vamos falar, como o Tiago já mencionou, sobre a LGPD, que tem gerado aí uma profícua agenda de debates em torno da interpretação e da implementação desta lei, cujos efeitos atingem todo o ecossistema normativo, a exemplo da questão tributária que será tratada no nosso programa Entender Direito de hoje. E os nossos convidados para esse bate-papo já estão aqui com a gente. Elton Kramer é procurador do Estado do Paraná, especialista em direito tributário e escritor de livros jurídicos. Seja muito bem-vindo ao Entender Direito, professor Elton. Olá, Fátima. Olá, Tiago. Muito feliz de poder dividir esses debates com o professor Jonathan e muito agradecido pelo convite a participar desse programa. Nosso outro convidado do Entender Direito de hoje é Jonathan Barros Vita, que é professor, mestre e doutor em direito tributário. Muito obrigado por aceitar nosso convite, professor Jonathan. Olá a todos e todos. Queria primeiro agradecer o convite formulado pelo STJ para participar do Entender Direito e estar aqui com você, Tiago, com a minha conterrânea, Fátima, e com o meu querido orientando, Elton Kramer, para falar sobre um tema que é da pauta do dia e esse multifacetamento da proteção de dados, sem dúvida nenhuma, dentro dessa perspectiva tributária é um dos temas fundamentais do momento. Nós que agradecemos mais uma vez a participação e disponibilidade, professor Jonathan. Aproveito para começar com você mesmo a nossa conversa em razão da amplitude e generalização do conceito de dados pessoais. A LGPD vai afetar todos os ramos do direito indistintamente, correto? Como isso afeta a legislação tributária brasileira? Bem, acho uma importantíssima pergunta, Tiago, e é interessante explicar para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, seja telespectadores da TV Justiça, os ouvintes da Rádio Justiça e para todos os que se interessam pelo direito que, na prática, tudo são dados hoje. A gente imagina, por exemplo, para dar um exemplo banal, que quando você telefona para alguém não existe mais ligação de voz, porque a voz é transformada em dados. E existem os metadados dessa sua ligação, por exemplo. Onde você está, qual antena você acessou, se você estava em movimento, qual foi o aparelho que você usou. Então, imaginem isso dentro de uma operação, por exemplo, de compra e venda. Você vai lá no shopping, compra uma roupa, passa o seu cartão de crédito e a cada um desses momentos você está o quê? Entregando dados que serão tratados. E quando a gente pensa nesses dados e como eles se revertem na matéria tributária, a gente tem um outro salto de problematização, como, por exemplo, quais são os dados constantes da nota fiscal eletrônica. Tem o seu endereço, tem o seu CPF, tem o seu nome, tem o produto que você comprou, tem o número, por exemplo, da classificação fiscal, o quanto de tributo você pagou, qual a modalidade de pagamento que você utilizou. Então, todos esses dados acumulados, eles vão ser tratados por alguém. No caso concreto do direito tributário, esses dados vão ser tratados para aferir índices de riqueza que serão visualizados, a partir da sua capacidade contributiva, pelas autoridades fazendárias. Então, veja aí que tem uma miríade de situações, uma miríade de dados que são, de fato, tratados tributariamente pelas autoridades fiscais. Doutor Elton, agora com o advento da LGPD no ordenamento jurídico brasileiro, em especial no âmbito tributário, das grandes empresas, como é que os contribuintes podem e devem exigir que seus dados sejam tratados com responsabilidade e segurança por tais empresas? Veja, Fátima, a questão da privacidade dos dados sempre existiu. Desde a Constituição de 88, a gente tinha uma obrigação, tanto do Estado, quanto das empresas privadas resguardarem esses dados. O problema é que muito não se vi esse cumprimento na prática e que a LGPD veio com uma forma mais incisiva, de dizendo, ó, aquele direito constitucional da privacidade deve ser resguardado, estabelecendo até sanções quanto a isso. E quando a gente pensa no direito tributário, como o professor Jonathan já salientou, a gente tem uma série de informações fiscais que são sigilosas, que podem culminar numa ofensa, honra, imagem de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Lembremos do vazamento ano passado que teve de dados do Facebook e também da Receita Federal e outro também que foi muito grave do Ministério da Saúde, que foi esse ano, né, parece que mais de 24 milhões de dados foram hackeados e foram vazados da administração pública. O que a LGPD veio exigir? Que o titular desse direito à privacidade, titular desses dados, saiba como que está sendo guardado, né, como está sendo tratado esses dados perante a administração pública. Então, a LGPD estabelece princípios, estabelece regras e, com base nessas regras, os contribuintes e também os outros administrados podem exigir que a administração pública prece contas, né, diga como que é a segurança investida, qual a finalidade desse banco de dados que a administração pública possui e como que ela está tratando isso, qual a segurança que ela está investindo para que não tenha vazamentos e, caso tenha vazamentos, qual a atitude que ela vai tomar. Então, a LGPD, ela não é nada mais, nada menos do que um reforço ao direito à privacidade que já estava previsto na Constituição Federal. Elton, eu queria até complementar, antes de voltar para o Tiago e para a Fátima, e acho que é fundamental dizer isso, é que, historicamente, quando se fala em sigilo fiscal, quando se fala em proteção fiscal nesse sentido, o único elemento que era utilizado era a questão do sigilo bancário e do sigilo dos dados fiscais do contribuinte. E a gente vê que, com o advento desse volume enorme de informações, como, por exemplo, aqueles constantes da nota fiscal eletrônica, as pessoas começam a ter dados que nem imaginam que tem, para se ter uma ideia. Temos uma portaria do Ministério da Receita Federal e lá, pasmem, isso é um dado interessante para todo mundo, são 1.710 linhas indicando dados pessoais que podem ser tratados pela Receita Federal. Isso consta do anexo 1 da portaria 4255 de 2020. Então, Fátima, então, Tiago, então, todos os espectadores têm 1.700 pontos de análise que a Receita Federal faz em relação aos dados das pessoas físicas e pessoas jurídicas. Professor Elton, o artigo 23 da LGPD autoriza o tratamento e até mesmo o compartilhamento de dados pessoais pelo poder público. E, nesse aspecto, como ficam as pessoas físicas e jurídicas? Como elas poderiam controlar a utilização e o compartilhamento desses dados para saber se os dados são usados de forma correta? Tiago, nessa questão, o artigo 23, ele vem falar expressamente da administração pública. Em grande parte, a lei, ela se refere mais ao setor privado. A questão, por exemplo, que o consumidor vai participar de uma promoção, acaba fornecendo o seu CPF, seu telefone, seu e-mail. Mas o artigo 23, então, ele estabelece que a administração pública, mesmo sem consentimento, porque ali você está no exercício do encargo público, que é essencial para a prestação de serviços públicos e políticas públicas, você pode ter acesso a esses dados. Mas desde que você tenha uma finalidade pública. E essa finalidade tem que ser justificada no encargo que a Constituição ou a legislação tributária ou administrativa coloque. Então, ali, por exemplo, o artigo 23 estabelece que há a possibilidade tanto do armazenamento desses dados, quanto o compartilhamento interno. E o que é esse compartilhamento? Por exemplo, os dados que o Ministério da Saúde coleta podem ser utilizados pelo Ministério da Fazenda, pela Receita Federal, mais especificamente. Então, esse compartilhamento, ele pode ser feito. A única coisa é que tem que ter meios que justifiquem esse tratamento, que tem que ter um prazo de conservação desses dados. e também tem que ser informado, o contribuinte, e nesse ponto eu acho que a Receita Federal faz muito bem, porque existem instruções normativas, até o que o professor Jonathan levantou uma portaria, e nós temos outras ainda, que estabelecem como é feito o cruzamento de dados, como é feito, por exemplo, esse compartilhamento entre Procuradoria da Fazenda Nacional, Receita Federal e outros ministérios. Então, a Receita Federal já de antemão explica, eu vou fazer o armazenamento, eu faço o cruzamento de dados, se você tiver alguma coisa errada, cai na malha fina, e assim você já sabe como que os seus dados vão parar e como são armazenados pelo governo federal. O problema é quando chega nos estados e municípios, que o mesmo tratamento não é feito, né? Ausente de legislação, ausente de situações que prevejam essa conduta da administração pública. Então, aí, na verdade, o titular dos dados são pegos e surpresas, sem saber se tem dados, sem saber se tem investigação em curso, e acaba gerando essa incerteza no mundo jurídico. Falando ainda dessa incerteza, professor Elton, o senhor até mencionou, né? Falando sobre sanções, e eu gostaria de saber do professor Jonathan, que tipo de sanção então seria aplicado tanto no âmbito público quanto privado em relação à segurança ou a perda da segurança dos dados dos contribuintes? Bem, Fátima, eu acho que essa é uma pergunta bastante importante, porque o que na prática acontece, justamente por conta do artigo 23, também combinado com o artigo 7º da Lei Geral do Estado de Proteção de Dados, você tem uma aparente imunização do poder público quando esses dados são tratados em decorrência de um dever público. Então, dentro dessa perspectiva, parece que o que existe é um cheque em branco para a administração pública usar dos dados dos contribuintes. E isso não, definitivamente, não é verdade. Eu acho que houve um princípio de autolimitação por parte da administração pública que antes, inclusive, poderia vender os dados constantes das notas fiscais eletrônicas para a iniciativa privada, assim como, por exemplo, pode vender os dados, ou podia vender os dados, das pessoas que tinham carteira de motorista e, enfim, os dados armazenados no poder público, que eu acho que esse cheque em branco não pode acontecer. O Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia, hoje, ele fez esse processo de autocontenção, disse que esses dados não podem ser divulgados, mas a gente sabe que quando você tem convênios interinstitucionais, como da União com os Estados, da União com os Municípios, dos Estados com os Municípios, e todas as combinações possíveis dentro dessa escala, o número de espaços possíveis para vazamento de dados e também para um mau tratamento de dados ou um tratamento inadequado dos dados é enorme. Na iniciativa privada, essas são punidas com multas. A gente já viu que mesmo com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados e mesmo ainda sem o funcionamento efetivo da Agência Nacional de Proteção de Dados, a gente já tinha multas aplicadas, já tinha problemas vinculados a não tratamento adequado de dados por parte de particulares. Mas, e eu acho que esse programa é fundamental para isso, essa edição do Entender Direito, que é para dizer, a gente precisa de uma regulamentação, a gente precisa ter claramente os limites dos Estados, da União e dos Municípios no tratamento desses dados e quais as punições para os agentes que fazem esse tipo de vazamento. Porque, como eu disse, os dados tributários não são tão somente os dados do sigilo fiscal, mas sim os dados pessoais das pessoas que são arrasados para dentro do direito tributário porque funcionam ali como elementos que, como eu disse, dão um signo de capacidade contributiva e que permitem, digamos assim, a tributação daqueles sujeitos, daquelas empresas ou daquelas propriedades por si só. Então, eu acho que o programa é fundamental nesse ponto, Fátima. A gente precisa encontrar esses limites e precisa estabelecer parâmetros para o uso adequado desses dados pela administração pública. Eu tenho uma dúvida que pode... Por favor, por favor, por favor. Nessa fala do professor Jonathan, a LGTB foi, em grande parte, pensada para o setor privado e, realmente, temos um problema lá e a questão das penalizações estão concentradas em multas e também sob uma aplicação de punição sobre o faturamento da empresa, o que eu acho impraticável contra o Estado. Só que daí nós temos que analisar que não são só essas punições que a gente tem em relação a uma quebra de sigilo fiscal, por exemplo. Nós ainda temos aquelas punições previstas no processo administrativo disciplinar, caso tenha um servidor praticando essa conduta ilegal, e também temos na seara criminal. Então, todas aquelas condutas que já eram previstas e já eram aplicadas anteriormente que a LGTB também continuam vigentes. Então, você pode até acumular penalizações na esfera cível, na esfera criminal e na esfera administrativa. E ainda nós podemos ter aí vultuosos indenizações, vultuosos processos aí, envolvendo também danos coletivos, caso você tenha um vazamento de grande monta. Então, nós temos ainda outros mecanismos. Mas a LGTB, nesse ponto da penalização, eu vejo um direcionamento muito grande para o setor privado. E parece que, para o setor público, nós temos outros mecanismos que seriam mais eficazes, até nesse sentido. E só para complementar aí, antes de passar especificamente para a Fátima, tem também os problemas de improbidade administrativa, né? Que também, esses problemas, digamos assim, dos vazamentos de dados podem também ser enquadrados como improbidade administrativa. Mas, enfim, acho que a gente pode seguir aí com a pergunta da Fátima. Não, fiquem à vontade. Esse debate aí, entre ambos, é sempre enriquecedor para a nossa conversa, para o nosso programa e, com certeza, para quem nos acompanha. A minha dúvida, na verdade, é a dúvida que, com certeza, é de quem nos acompanha. A gente, enquanto contribuinte, se sente, às vezes, uma formiguinha para tentar comprovar e provar que os nossos dados foram vazados. Então, qual seria aí, na opinião de ambos, qual seria esse caminho para comprovar, para provar que os nossos dados teve esse vazamento e de quem foi a culpa, principalmente? Porque até achar esse fio de meada aí, eu acho que é muito complicado para a gente, que é, digamos, mignon, né? Que é uma formiguinha assim, lutando contra o poder público ou até contra empresa privada. Bem, eu acho que esse é um ponto... Professor, por favor, por favor, doutor Elton. Não, eu... Elton. Posso ir? Então, eu só estava pensando aqui a questão probatória, né? Nós temos aí uma questão envolvendo sigilo fiscal que você detecta que só a administração pública tinha aqueles dados. Então, eu imagino, assim, por exemplo, a fazenda pública tendo recebido uma contabilidade da empresa, onde ali pode ser identificado um segredo industrial, uma formação do preço daquele produto, que realmente pode ofender ou, assim, de alguma forma, retirar aquele ambiente competitivo da empresa. E vamos dizer que, maliciosamente, o agente público divulgou isso, divulgou na imprensa, divulgou para os concorrentes ou vendeu até essa informação, né? Que é comum nessas situações. Então, identificado essa situação, aí o contribuinte vai ter que fazer essa denúncia na esfera de iniciativa, através da corredoria, ouvidoria e também tomar providência na esfera criminal e cível, inclusive com ações indenizatórias. Agora, claro, para identificar isso no caso concreto, aí vai depender, claro, da expertise do assessoramento jurídico, seja da pessoa jurídica ou da pessoa física, identificando esse vazamento. Aí é uma questão probatória, é uma questão que você tem que verificar no caso concreto. Mas, obviamente, que se você ligar diretamente uma conduta do agente público nesse vazamento, como nós tivemos até anos atrás, até numa corrida de eleição presidencial, nós tivemos um vazamento comprovado por um agente da Receita Federal, e esse agente foi posteriormente demitido através do processo de iniciativa disciplinar. Então, nesse caso, há medidas para, vamos dizer, não voltar a status quo, mas para punir aquele agente que praticou aquela conduta indevida. Professor João? Bem, eu acho que... Obrigado. Eu acho que, nesse contexto, o que o Elton colocou é bastante importante. A gente pode pensar em uma sucessão de situações em que esses dados são detidos apenas pelo fisco. Acho que um dos exemplos que a gente pode falar são os incentivos fiscais, em que quem detém, digamos assim, a titularidade de uma das partes contratuais de um incentivo fiscal é o Estado, Estado-membro, o município, a União Federal. E se esse dado da concessão do incentivo fiscal é vazado com os termos específicos, sem dúvida nenhuma a gente sabe a quem recorrer, né? Além disso, existem outros indícios que podem ser trazidos em que dados sensíveis dos contribuintes, eles podem ser vazados. É claro que a gente não fala tão somente do vazamento de um CPF, mas, por exemplo, de um histórico de consumo, de um histórico de uso de um determinado CPF. E tudo isso são dados que são dados fiscais das pessoas físicas. Então, tanto pelo lado das pessoas jurídicas como pelo lado das pessoas físicas, você tem aí como, digamos assim, através dessas migalhinhas, encontrar qual foi efetivamente o local desse vazamento. E nesse caso especificamente dos incentivos fiscais, a gente sabe que existe uma grande controvérsia a respeito do assunto, mas se quiserem aprofundar, a gente pode aprofundar também esse tema dos incentivos fiscais, dos benefícios fiscais, que eu acho que é um tema muito importante dentro da questão do sigilo e da proteção dos dados. Eu queria retornar agora... Professor, até é muito comum, levantando essa questão, o compartilhamento de dados que antes não era regulamentado. Você poderia ter um compartilhamento entre órgãos públicos, entre administração federal, estadual e municipal, sendo que a gente... que existe hoje, até os estados recebem muitas informações da declaração do imposto de renda. Não todos os estados, mas eu acho que alguns que têm convênio com a Receita Federal. E esse compartilhamento não era tratado de uma forma assim direta pela legislação. E agora, com a LGPD, é tratado. Como é feito esse compartilhamento e o contribuinte tem que ter ciência que há um compartilhamento de informações. Então tem que existir uma normativa, uma situação que leve a público, que é feito esse compartilhamento. E isso também gera um ambiente mais seguro, porque caso tenha vazamento, já tem uma ciência que... da onde partiu, né? Se houve um compartilhamento, é aquele compartilhamento que pode ter ocasionado esse vazamento. Então, acho que a LGPD, nesse ponto do compartilhamento, foi muito importante, trazendo essa situação à tona. Eu queria retornar aqui a um ponto mencionado pelo professor Elton. Professor, os municípios não estão preparados para a LGPD. O que fazer, então? O que é necessário para mudar esse cenário? Olha, eu fui procurador municipal durante nove anos e atualmente trabalho também com municípios, com vários cursos. E o que eu noto? O município tem muita carência. Muitas leis são feitas voltadas para a União, como se todos os entes federativos fossem parecidos. E ao contrário disso, o porte da União se compara com o porte que você tem dos 5 mil municípios, um diferente do outro, até por sinal. Então nós temos aí municípios extremamente precários, que não tem legislação pertinente, que não tem pessoal capacitado, que não tem logística. Eu cheguei até presenciar alguns municípios que sequer dívida ativa tinham. Então a tamanha gravidade que nós temos. Então um grande desafio desses municípios na implementação da LGPD vai ter de aperfeiçoar esse sistema, essa logística para armazenamento de dados. Porque nós temos municípios que ainda tudo é no papel. Se, por exemplo, pegar um fogo na prefeitura, um incêndio, uma enchente, você vai apagar praticamente todo o banco de dados físico que o município tem. Então a primeira coisa que os municípios devem fazer é investir nesse acervo eletrônico e também aperfeiçoando o pessoal que vai trabalhar. Capacitar o pessoal da importância da LGPD, o que realmente tem sigilo, o que não tem, e também trabalhar num plano de logística. O que vai ser preciso investir para você, claro, atender a todos os requisitos da lei. Não sei se o professor Jonathan concorda com essa situação aí dos municípios particularmente. Por favor, professor. Bem, não, Elton, obrigado. Elton, eu acho que a gente tem uma simetria de sofisticação entre os entes federados. Isso é um dado empírico insofismável, né? Mesmo, inclusive, entre entes federados, por exemplo, existem estados ultra bem capacitados com administração tributária altamente informatizada e altamente organizada e outros estados que não têm isso. E nos municípios essas assimetrias são muito maiores. E a gente tem de tomar cuidado justamente para não ter, digamos assim, principalmente nos municípios de menor porte, uma pessoa que tenha as chaves do reino, né? Ou seja, a pessoa tem uma senha que a pessoa pode entrar dentro desse processo de compartilhamento de dados fiscais entre união e municípios, ou união e estados, enfim. E a pessoa ter acesso à vida da população inteira, né? Porque, como eu disse, Tiago, como eu disse, Fátima, antes, vocês estão comprando o pãozinho na padaria ou o cafezinho na padaria e estão colocando seu CPF? Esses dados vão ser tratados pelo Estado, ou pelo GDF, no caso concreto, já que vocês estão aí no Distrito Federal. Você está tomando lá, cortando o cabelo, Elton, lá no Paraná, e o seu município está sabendo que você cortou o cabelo. Por quê? Porque ele fez lá a nota fiscal de serviços, eletrônica, e sabe lá que você cortou o cabelo. Então, imagina que a pessoa pode reconstituir sua vida através desse processo. E quando você tem um elo frágil dentro dessa cadeia, esse elo frágil sempre vai ter, vai ser um ponto clássico de vulnerabilidade. Então, ter uma política geral de proteção de dados, da administração pública brasileira coordenando união, estados e municípios, é fundamental. Sem isso, a gente vai ter um caos, e essa possibilidade dessas senhas, digamos assim, mágicas, que fazem com que o secretário de Finanças do município, do interior da Paraíba lá, vamos colocar Cuxichola na Paraíba, por exemplo, que a Fátima deve conhecer. Porque Cajazeiras é uma cidade mais sofisticada, digamos assim, é uma cidade maior, mas temos cidades ali que têm menos de 5 mil habitantes. Imagine nessas cidades o que pode acontecer. Dando essa senha para um gestor público que, enfim, não tem todo um conhecimento técnico, não tem um aparato, não estou dizendo que ele vai fazer nada de má fé, mas eu estou dizendo, simplesmente, que, enfim, ele não pode fazer o tratamento de dados sem nenhuma regulamentação e sem nenhum tipo de supervisão. Ainda nessa linha, e com o senhor, professor Jonathan, qual o peso do vazamento de dados fiscais para o contribuinte? Eu queria que ambos, inclusive, avaliassem ou ponderassem a respeito desse ponto aí sobre o peso para o contribuinte do vazamento de dados deles. Bem, Fátima, eu acho que a gente tem dois, talvez dois grandes grupos de problemas vinculados a isso. Um, que é esse revelar, digamos assim, o que a pessoa é, o que a pessoa consome, o que a pessoa faz. O outro lado, quando a gente pensa, e isso pensa-se muito mais nas pessoas físicas, quando a gente pensa dentro de uma perspectiva das pessoas jurídicas, eu acho que tem um ponto que o Elton falou antes, que é fundamental. Como você faz sua formação de preços? como você faz sua contabilidade? Como você estabelece as bases do seu negócio? Então, imagine se um concorrente A toma contato com a contabilidade do contribuinte B através de um vazamento. Ele vai saber, opa, ele comprou aqui o ferro a X reais, gastou Y reais com mão de obra, gastou Z reais com maquinário, e o preço do metal fabricado, o preço do chuveiro, o preço, enfim, da chave, do que quer que seja que ele venda, vai ser identificado claramente dentro dessa escala. E vai se identificar onde são os pontos de maior eficiência do empresa em detrimento de outras. E você consegue, por essa via indireta, copiar o processo produtivo, fazer dumping de preços, dizer, opa, eu sei que ele está com a contabilidade ruim, ele não vai aguentar muito tempo se eu baixar o preço e eu vou conseguir quebrar ele. Ou seja, aí, inclusive, é um ponto de conexão não só da proteção de dados com o direito tributário, mas da proteção de dados com o direito concorrencial, que com certeza o Tiago e você, Fatma, recomendo fortemente que façam um programa sobre proteção de dados no direito concorrencial. Outro assunto anotado, né, Tiago? Sim. E também nós temos que lembrar que as situações podem se dar em um ambiente, assim, bem gravoso do direito concorrencial e também naquelas situações corriqueiras. É comum, por exemplo, você ver fiscais fornecendo, por exemplo, extrato de débitos para parentes do contribuinte. Então, por exemplo, receita federal vai exigir procuração, vai exigir contrato social, vai exigir documentação e vai ser extremamente burocrática. Só que você vai chegar na prefeitura, como o professor Jonathan falou, lá no interior do interior, todo mundo se conhece. E aí o fiscal vai atender um determinado contribuinte, ele vai dizer, ó, minha mãe está doente, não pode se locomover, então eu vim pegar aqui o extrato de IPTU. É muito comum, por exemplo, sem maldades, sem malícia alguma, mas o fiscal para ajudar aquele cidadão a entregar determinado extrato, informações fiscais. Então, até nesses atos banais, você pode ter uma situação onde essa pessoa que está recebendo os dados não esteja de boa fé, né? E utiliza isso aí para uma exploração da imagem, exploração política, exploração econômica, ou até mesmo para alguma coisa mais grave, mas que isso também, a LGPD vem estabelecer punições e que a gente tem que ficar atento, né? A gente sabe que muitas vezes os pequenos municípios ficam um pouco alheio a essa burocracia. Tem o lado bom, mas também tem esse lado ruim, que pode gerar uma consequência jurídica aí para o agente público. E eu queria complementar uma coisa, antes de voltar a palavra para o Tiago e para a Fátima, que me parece importante dentro desse contexto. Eu digo brincando aqui, obviamente puxando um pouco de brasa para a nossa sardinha, o direito tributário economicamente é tudo. Porque toda transação praticada por qualquer pessoa ela é gravada com um tipo de tributo. Então imagina, você faz uma compra e venda, tem um tributo em cima, então você vai saber quanto foi a compra e venda. Você toma um serviço, tem lá o tributo, você sabe quanto a pessoa tomou de serviço. Você faz uma transferência bancária, hoje o Banco Central usando o chão do PIC sabe quem fez a transferência bancária de quem para quem. Então vejam que qualquer movimentação econômica necessariamente pressupõe uma movimentação tributária. Então os dados tributários talvez sejam os mais sensíveis dentro desse contexto, porque revelam a capacidade contributiva e revelam um fluxo de riqueza. E quando você segue o dinheiro, o follow the money, você consegue estabelecer concretamente o fluxo da vida das pessoas e sua capacidade de pagamento, sua capacidade contributiva. Imagine se a Receita Federal começa a vender os dados para os bancos. Eles vão saber muito mais facilmente a quem conceder crédito ou quem não conceder crédito, quebrando todas as barreiras entre fisco e o sistema bancário. Já que a gente tem de um lado o problema do sigilo bancário, o sigilo fiscal talvez seja a mão, digamos assim, ou a via de mão dupla em relação ao sigilo bancário. Até fazendo um parênteses, professor Jonathan, eu sempre brinco com meus alunos, se determinada pessoa trair o seu conge, é mais fácil a Receita Federal descobrir do que o seu conge. Por quê? Porque a Receita Federal sabe tudo. Ela tem cruzamento de dados extremamente eficiente. Hoje o PIX também revela o que você está gastando, o quanto você está gastando e na Declaração de Imposto de Renda praticamente é uma confissão. Se você tem ali uma segunda família, vai estar presente na Declaração de Imposto de Renda. Então realmente é um ambiente bem perigoso para vazamento de dados. Professor Jonathan, e a concessão de benefícios fiscais, ela deve ser sigilosa então? Tiago, eu acho que essa pergunta aí é ultra pertinente. Como eu vinha colocando antes, eu acho que esse é um dos pontos sensíveis do sigilo dos contribuintes e que é contraposto aqui a um dever de transparência da administração pública. Ou seja, os incentivos fiscais são uma rubrica orçamentária, você tem a rubrica chamada de gastos tributários, que revelam, digamos assim, o montante dos incentivos e que isso, diga-se passagem, principalmente nos municípios e nos estados, não é feito a contento dentro do planejamento orçamentário, ou seja, dentro das regras do direito financeiro. E de outro lado, você tem um problema de isonomia dentro do mercado. Ou seja, você tem de ter condições idênticas para sujeitos que estão em situação semelhante. ou seja, qual foi o incentivo fiscal que foi dado para o meu concorrente? Por que foi dado para ele e não foi dado para mim? Porque nós dois temos incentivos fiscais e esses incentivos fiscais são diferentes. Então, o dever de motivação, o dever de transparência, se sobrepõe ou se contrapõe a esse dever de sigilo da concessão de benefícios fiscais. Acho que a gente não tem como ter mais os benefícios fiscais de gaveta. A gente tem de ter um ambiente de coordenação e cooperação federativa e temos também de ter esses elementos mínimos de eficiência e urbanidade e motivação de qualquer ato administrativo público. Então, dentro dessa perspectiva, eu acho que precisam ser tornados públicos os dados dos benefícios fiscais. Isso eu digo com muita tranquilidade e esses parâmetros mínimos. Até mesmo porque você tem problemas, como eu disse, de isonomia e problemas de concorrência. Tanto é assim que tem um caso que foi julgado, curiosamente, pelo Cade, em que a discussão era a respeito dos incentivos fiscais a um determinado setor lá na Zona Franca de Manaus, em que tinha alguns participantes de um setor que tinha um incentivo, outros participantes que não tinham um incentivo. E tinham terceiros que também tinham sigilo absoluto sobre o tipo de incentivo que eles tinham. E isso, obviamente, gera prejuízos à concorrência e gera prejuízos ao livre mercado, à livre concorrência, à livre iniciativa, porque impedem, inclusive, novos entrantes no sistema. Então, eu vejo com muita preocupação a gente ter um sigilo absoluto sobre concessão de incentivos fiscais e uma não padronização desses incentivos fiscais também como ponto adicional, Tiago. Professor, até se me permite, eu acho importantíssima essa questão da publicidade de incentivos fiscais. A Lei de Liberdade Econômica também traz uma obrigação e até restrições de você conceder incentivos que possam comprometer a concorrência. Claro que gera um princípio, uma série de obrigações também para entes federativos menores, mas é importantíssimo que isso seja levado a público, porque muitas situações a gente tem envolvendo pressões de grandes empresas ou empresas que vêm se instalar em pequenos municípios de ir para cima do prefeito e de repente, olha, eu preciso desse incentivo fiscal, senão eu vou no município vizinho. E fica gerando aquela guerra fiscal e que não é benéfico para a sociedade. Então, essa publicidade que está amparada o tempo, tanto na Lei de Liberdade Econômica, no próprio CTN, na Lei de Acesso Público, enfim, os mais basilares princípios aí da República, nós temos aí uma forma de controle para evitar que a sociedade saia perdendo, porque a gente não pode esquecer que uma ausência de pagamento de tributos é retirada de dinheiro da saúde, da educação. Então, uma forma de controlar isso seria com a publicidade de isenções, de imunidades, todas essas situações que tem empresas que utilizam isso como barganha, como chantagem política em muitos casos. E só para complementar isso, Elton, que eu acho que é importante também deixar claro, que assim, uma coisa é você divulgar a matriz do incentivo fiscal em relação a um determinado setor, outra coisa é você divulgar dados estratégicos das empresas que pressupõem isso. Então, uma coisa é você dizer, olha, eu vou te dar um incentivo fiscal de ICMS que você se compromete a fazer investimentos, você se compromete a fazer isso, a fazer aquilo e esse incentivo vai ser colocado. Outra coisa é você dizer, ah, você fez um investimento de X, você quer ampliar seu parque para abril, você quer fazer isso, quer fazer aquilo e divulgar, de fato, dados das empresas. Eu acho que assim, uma coisa é você ter uma padronização e uma divulgação, de fato, da matriz dos incentivos fiscais efetivamente concedidos, mas, de outro lado, obviamente preservando essas informações que são segredos comerciais e sigilos, digamos assim, comerciais dessas empresas. de forma objetiva. Professor Elton, agora, nesse contexto da LGPD no âmbito tributário, o senhor acredita que essa lei pode resultar no encarecimento do custo de produtos e serviços? com toda certeza, Fátima, porque a partir do momento que vem uma obrigação para empresas e a administração pública trabalhar com esses dados de uma forma mais segura, vai depender de investimentos. Então, por exemplo, aquela administração pública que tinha tudo no papel, vai ter que fazer um sistema mais seguro, um sistema que vai depender de investimento de logística, um investimento tecnológico, capacitação de pessoas, eventualmente contratação de assessorias e consultorias para saber como que vai instalar. Então, desde as empresas, desde aquela pequena empresa, a grande empresa e de pequenos municípios até a União, nós temos aí uma necessidade de investimentos e esse aperfeiçoamento tem que ser contínuo. Uma pesquisa que saiu no jornal Valor Econômico no ano passado diz que se somou só no ano passado na fase ali da pandemia até o ano 2021 o investimento de mais de dois trilhões de reais em sigilo fiscal, em sigilo eletrônico. Então, nós temos aí um investimento grande. Só o Brasil ocupa a décima posição com 45 bilhões de dólares em investimentos. Então, veja, o Brasil tem se destacado também nesse investimento e em contraposição nós também temos uma figura também destacada do outro modo de vazamento de dados. Então, esse investimento justifica o quê? Para evitar esse vazamento de dados. Então, eu vejo aí uma necessidade só que eu não trabalho só com o plano de despesa. Eu trabalho com a palavra investimento. Porque se nós temos uma obrigação, nós temos uma atividade comercial que gera um risco, nós temos que investir para que esse risco não aconteça. Ou pelo menos que seja minorado, que não aconteça esse vazamento de uma forma corriqueira. Tivemos até alguns casos aqui no estado do Paraná mesmo de sequestro de dados de prefeituras. Então, por exemplo, prefeituras que tiveram esses dados hackeados criptografados e o sequestrador virtual, o famoso hacker, exigia aí o pagamento em criptomoedas não rastreáveis. Então, isso vai se tornar comum, já se tornou comum, eu acho que na pandemia ainda intensificou essa situação. Então, não só o ambiente privado, não só empresas privadas, mas eu acho que a administração pública também vai depender de um investimento forte nessa área. Eu queria complementar isso antes de voltar para você, Fátima e para o Thiago, que é um dado importante. As empresas têm um departamento, devem ter um departamento interno de proteção de dados, devem ter aquilo que se chama de DPO, Data Protection Officer, que é aquele responsável pela guarda e tutela dos dados pessoais, mas, de outro lado, também a administração pública deverá fazer esses, ter a mesma estrutura para a proteção dos dados dessas pessoas. Agora, claro, cada vez mais, e isso eu acho que é um dado importante, os dados que são fornecidos ao poder público são parametrizados. Então, o que eu quero dizer com isso? As notas fiscais são padronizadas, os sistemas eletrônicos de contato com a administração pública são padronizados, para não muito longe, o STJ, que é quem nos recebe aqui, a minha, o Elton, enfim, e de onde vocês fazem parte, Fátima e Tiago, o STJ tem um modelo e tem um sistema de peticionamento eletrônico, então todos precisam se adaptar aos sistemas, e esse custo de adaptação aos sistemas existe e é inato. Isso vai gerar uma ineficiência? Muito provavelmente não. Isso vai gerar algum custo inicial de compliance? Sem dúvida nenhuma vai gerar. Então custos para as empresas existirão. Entretanto, isso é para garantir justamente o direito dessas empresas, que é o direito tanto das empresas como das pessoas físicas de ter seus dados preservados. Para não ir muito longe, todo mundo sabe que hoje, para você operar qualquer coisa dentro da administração pública federal, você tem lá o gov.br e todo mundo, então, tem de ter o smartphone, tem de ter um conhecimento mínimo de como funcionam aqueles sistemas para acessar esses dados. Até o auxílio emergencial foi feito todo através do cadastro geral do Cajé, que tem um reflexo também, um interface com a Caixa Econômica Federal. Então, veja que da base da pirâmide até o topo da pirâmide da complexidade, todos são submetidos aos sistemas informáticos e precisam ter um mínimo de investimento, como disse bem o Elton, para, de fato, acessar esses sistemas. E, querendo ou não, a gente tem que se adaptar, ainda com o senhor, professor Jonathan. Esses gastos ou investimentos, como bem falou o professor Elton, esses gastos ou investimentos com a LGPD podem ser considerados insumos passíveis de tomada de crédito das contribuições ao PIS e a COFINS? Bem, eu diria sem dúvidas que sim, a gente sabe que tem um julgamento do STJ sobre a matéria, mas qualquer gasto que seja necessário, e essa é a tese originária do STJ, qualquer gasto que seja necessário ou sedatório em lei deve gerar acreditamento de PIS da COFINS. Da mesma forma, deveriam gerar acreditamento de todos os outros tributos. pena que o nosso ISS não, enfim, ele é acumulativo e pena que o nosso ICMS não capte, digamos assim, esses fenômenos, mas sem dúvida nenhuma eu diria que eles deveriam ser aproveitados justamente por ser um gasto necessário que foi, como eu disse, o critério utilizado pelas instituições, pelo julgamento do STJ que falava obviamente sobre as instituições normativas. lembrando que a decisão do STJ não fala especificamente sobre esses gastos, mas fala tão somente sobre o que são gastos necessários e gastos não necessários, o que mimetiza para fins e PIS COFINS aquilo que existe de despesa necessária para fins de imposto de renda lucro real. Então, eu acho que o STJ nesse sentido ele realmente tem direcionado positivamente e nesse caso concreto se a gente fala da utilização do artigo 23, se a gente fala da utilização do artigo 7, da lei geral de proteção de dados, ou seja, o poder público tem de tratar os dados que são decorrentes da obrigação legal, do outro lado, aqueles gastos para sua adequação precisam ser deduzidos do PIS da COFINS. professor Elton, e é possível identificar a capacidade de captação de informações pela Receita Federal e se ela já faz a mineração dos dados do contribuinte? Sim, Tiago, nós temos aí uma capacidade muito alta da Receita Federal de captação e cruzamento de dados. Então, esse tratamento de dados como a LGPD assim chama é feita já a longo prazo, a Receita Federal é famosa no mundo inteiro até dar treinamentos até para órgãos internacionais dos Estados Unidos, da Europa, porque o sistema de cruzamento criado pela rede CEPRO ela é muito eficaz, ela é muito eficiente e essa forma de tratamento ela está regulamentada em uma série de instruções normativas e é exatamente isso que a LGPD exige, você pode ter esse compartilhamento de informações, é claro que isso tem que estar baseado em lei, tem que estar baseado em convênios e esses convênios a partir de agora tem que ser previsíveis, tem que ser publicados, ou seja, o titular da privacidade tem que tomar o conhecimento e você ainda vai enviar para a autoridade nacional que hoje tem regime de autarquia em regime especial e ela vai catalogar esses convênios, é uma forma de controlar o que o órgão público está tratando e como ele faz esse tratamento dos dados, eu acho isso importantíssimo e uma palavra que é utilizada não na LGPD mas indiretamente a LGPD também trata mas na lei de liberdade econômica é a palavra previsibilidade é uma coisa que no direito tributário professor Joanda a gente tenta trazer essa previsibilidade mas muitas vezes ela não há há um perigo porque a gente trabalha num sentido de não surpresa do contribuinte e o que acontece numa investigação tributária muitas vezes é tomado de surpresa sem saber o que a administração pública pode fazer de repente ela está entrando no seu domicílio tirando foto divulgando com a imprensa atrás então a privacidade muitas vezes ela pode ser explorada pela administração pública num sentido que não é permitido em lei então a partir do momento que você tem regras e dizendo que a administração pública vai te investigar nesse e nesse e nesse sentido e fazendo tais cruzamentos de dados por exemplo como saiu a normativa agora que a Receita Federal vai investigar o PIX então quem pensou que estava fugindo do TED do DOC e indo para o PIX e a Receita Federal não ia dar bola caiu do cavalo que a Receita Federal agora vai investigar então é previsível isso então essa palavra que é tão falada na lei de liberdade econômica indiretamente colocada na LGPD eu acho importantíssimo nesse regramento complementando isso que foi dito pelo Elton me parece que a gente tem aí um ponto fundamental de aumento dessa complexidade porque historicamente a gente apenas falava sobre trocas de informação internas convênios internos todos submetidos ali ao artigo 198 199 do Código Tributário Nacional e desde 2017 o Brasil faz parte do Fórum Global de Transparência em que há trocas de informação automáticas entre a União e outros países então a capacidade digamos assim de extrapolação e de trocas de informação cresce exponencialmente a gente recebe os dados dos Estados Unidos recebe os dados da Itália recebe os dados da Alemanha recebe os dados do Japão e você forma uma concepção sobre os fluxos patrimoniais e os fluxos de pagamentos de tributos de todos esses contribuintes então antigamente tinha gente que achava eu vou ter um imóvel lá em Miami e não preciso declarar em lugar nenhum e hoje essas informações vão chegar de maneira automática e inflável para a Receita Federal e podem ser compartilhadas com estados e municípios então vejam que o multinível nessas trocas de informação fiscais ultrapassa em muito aquilo que a gente imaginava e pior de tudo isso pior ou melhor enfim depende de como a gente encarar a Receita Federal inclusive tem sistemas de vasculhamento de redes sociais para ver sinais exteriores de riqueza então assim não dá para por exemplo no final de semana estar postando lá a foto no Instagram por exemplo no Lago Paranoá na lancha de 40 pés e depois dizer que tem direito a não pagar imposto de renda que é um isento do imposto de renda ou que nem faz declaração do imposto de renda então dentro dessa perspectiva a gente tem uma sofisticação desses mecanismos de controle através de uma mineração de dados e essa mineração de dados que foi muito bem referida pelo Tiago e por você Fátima essa mineração de dados ela vai ocorrer cada vez com mais força e quando chegar como o Elton eu já tinha falado o Elton falou essa pedrinha esse novo pedregulhozinho que é o PIX aí a montanha de dados vai crescer e a gente vai precisar de mecanismos muito sofisticados de tratamento de dados por parte do Fisco até mesmo para permitir as fiscalizações tributárias verdade agora com o professor Elton eu gostaria de saber como é que a adoção de políticas de compliance tributário pode ajudar a prevenir situações de exposição indevida de dados e que tipo de políticas seriam eficientes para tanto eu acho Fátima que a primeira coisa esses dados tem que ser tratados e tem que ser armazenados de uma forma que gere segurança hoje por exemplo o que a gente presencia tirando grandes órgãos como receita federal e receita de alguns estados ainda é feito numa forma de papel em que facilmente qualquer um pode imprimir então por exemplo você vai nada contra nossos saudosos estagiários mas utilizando como exemplo aqui não o agente público que tem aquela senha que tem aquele cargo público é que vai manusear esses dados então pode ser terceirizado isso você perde o controle porque você não consegue identificar quem acessou esses dados e quem pode ter vazado então a senha sendo pessoal hoje você tem a possibilidade de fazer por certificado digital você tem uma forma de controle também de retirada por exemplo na União e também alguns órgãos públicos estaduais você vai imprimir algum extrato ele vai sair anonizado ou seja ele é anônimo ele não tem identificação do CPF e o nome no sistema você sabe quem que é mas na folha de impressão ele não sai como a forma de evitar por exemplo que esses dados sejam utilizados de forma aleatória que não esteja ligado com a finalidade pública então a primeira coisa que eu vejo como direcionamento teórico é a obediência dos princípios da LGPD que estão lá no artigo 6º então por exemplo adequação necessidade finalidade e segurança principalmente que é o que você deve pensar no dado sigiloso e você deve trabalhar com ele na estrita necessidade o que eu preciso ter de informações daquele contribuinte para eu realizar essa fiscalização e essa é uma forma até do contribuinte contrapor dizendo por que você quer minha declaração de imposto de renda se você está fiscalizando o meu IPTU se não tiver pertinência você não vai poder exigir é um trato que pode ser controlado pelo poder judiciário você tem hoje essa diretriz e com uma forma prática aí você vai ter que ter um sistema que atenda a lei não adianta você ter a lei e dizer eu estou atendendo mas eu não tenho um software eu tenho um papel por exemplo o extrato eu imprimo e deixo aqui em cima da mesa e saio para almoçar então a prática tem que corresponder a esse ambiente teórico as regras são claras a LGPD obviamente que nem toda ela vai ser aplicada para a administração pública não sei se o professor Jonathan concorda comigo mas nós temos aí uma adaptação uma fase de ver o que da lei é possível aplicar até porque a administração pública já tinha regras próprias agora nós temos que uma preocupação um holofote agora na prática o que a administração pública pode fazer para obedecer as diretrizes dessa lei professor Jonathan não e além disso ah desculpa obrigado Thiago e dentro dessa perspectiva a gente tem um outro problema Elton que me parece bastante interessante que a gente tem o tema 990 do STF temos o julgamento de uma DPF uma ação penal no Supremo importantíssimo que é a ação penal 483 em todos esses casos a discussão era dados tributários e dados penais e dados bancários sendo compartilhados entre si porque imagina um processo começa com o Ministério Público pede dados para a Receita Federal e depois compartilha dados para os bancos e compartilha com a Receita Federal sem ter passado por um indivíduo processo legal como ficam então essas pessoas nessas situações outro caso você pede por exemplo as informações dos Estados Unidos para fins de imposto de renda e lá na ponta final compartilha para fins por exemplo de TCMD com os estados que ainda estão tentando digamos assim cobrar soberanças e doações ocorridas no exterior então vejam que essa complexidade de múltiplos dados com finalidades diferentes e os seus reflexos no direito tributário talvez seja a segunda camada de problema primeiro a gente falava de um problema tem os dados eu compartilhei com um pode compartilhar com outros essa é uma pergunta importante mesmo que sejam apenas dados fiscais o segundo problema é dados que não são fiscais podem ser compartilhados indiretamente através de convênios através de enfim meros acordos meros protocolos entre órgãos públicos essa é a segunda pergunta que me parece mais mais problemática e mais delicada porque mexe justamente com aspectos penais do direito tributário e esse é um ponto até professor Jonathan que eu entendo o fundamental esse compartilhamento indireto porque por exemplo você vai buscar informações no banco público buscando informações no banco o banco já indiretamente vai saber que aquela pessoa tem problemas financeiros então ela pode utilizar isso indevidamente mesmo sem convênio e utilizar isso para buscar te oferecer crédito ou começar a te ligar enfim pode-se verificar até uma ofensa de forma indireta como que a lei vai se comportar nesse sentido ou melhor como que o poder judiciário e os órgãos de controle podem se comportar frente ao sentido desse são perguntas que a gente vai ter que trabalhar na prática também e de novo eu toco na questão e toco também na questão do direito penal porque o direito penal aí as coisas se tornam mais complicadas ainda porque nesse caso o direito penal você usa dados comerciais ou dados por exemplo de transferências bancárias aproveita para fins fiscais e ao mesmo tempo aproveita para fins penais sendo o Ministério Público falando com a Receita Federal ou a Receita Federal falando com o Ministério Público e falando com o banco e dentro desse circuito problemas aí graves que digamos assim de ferimento ao devido processo legal podem acontecer o caso específico que eu citei da ação penal 483 do Supremo é um caso clássico em que as autoridades suíças elas discutiam elas disseram olha a gente mandou os dados para o Brasil apenas de sigilo bancário apenas sobre a perspectiva fiscal mas não sobre a perspectiva penal se vocês usarem dentro da perspectiva penal a gente vai revogar esses dados então vejam que lá e esse caso da ação penal é um caso ainda dos anos 2000 que já tocava nesse ponto e o tema 990 trata do caso clássico de uso digamos assim dos dados fiscais compartilhar os dados fiscais obtidos digamos assim diretamente através de quebra de sigilo bancário para autoridades fiscais lembrando e só antes de passar de volta para o Tiago e para a Fátima que a gente tem um dado ainda interessante a gente tem pelo menos cinco instrumentos diferentes da Receita Federal que captam variações por exemplo e nem estou falando do SPED que já foi citado aqui pelo Elton mas por exemplo a DIMOB que é a Declaração de Operações Imobiliárias que é feita pelos cartórios a DEMED que é feita pelos médicos dizendo quem tomou serviços médicos a DIMOF que é de Movimentações Financeiras que ele diz olha você movimentou mais de X então isso acende uma lâmpadazinha vermelha e o Fisco vai dar uma olhada nisso com mais atenção e a DECRED que faz isso com o cartão de crédito então vejam que esses dados que eu estou falando aqui são indiretamente representativos de movimentação financeira ou de gastos realizados por pessoas físicas e isso pode ter reflexos como eu disse em matéria penal e em matéria tributária e em alguns casos obviamente como os que a gente citou antes em matéria concorrencial quando isso vaza dados de empresas e da movimentação econômica e formação de preços de empresas bem infelizmente a gente está chegando no final do nosso programa mas antes de encerrar eu queria saber a opinião de vocês dois sobre a chegada dessa nova norma por favor professor Elton na minha opinião é uma norma que vem fortalecer mais o princípio da privacidade a gente já tinha uma preocupação muito grande como o professor Jonathan falou de uma invasão que a gente tem hoje tanto do comércio quanto da administração pública na privacidade dos sujeitos então praticamente toda a vida de uma pessoa você consegue detectar num celular num smartphone ele tem ali o aplicativo do banco ele tem rede social ele tem o whatsapp ele tem a sua agenda telefônica ou seja tudo que ele faz na vida pode se resumir num diário que hoje é um diário eletrônico então por exemplo um ataque hacker por exemplo que você sequestra informações de um telefone você consegue praticamente ou destruir essa pessoa ou descobrir todos os seus gostos e todos os seus atos então até teve aquela brincadeira no facebook quando saiu do TSE a questão de você por exemplo ir na urna e não apresentar o seu telefone eu teria que entregar para o mesário e se fosse a esposa ele ia entregar e a esposa ia descobrir todos os seus atos então o que isso quer dizer a pessoa está exposta está extremamente volátil ao comércio à administração pública e se a gente não tivesse LGPD a gente ficaria naquele discurso teórico isso é privacidade isso não é e também naquela questão que muitos dizem vamos confrontar por exemplo ou permitirmos que o estado faça tudo para evitar impunidade ou vamos para a privacidade e privilegiamos a impunidade e na verdade a LGPD vem no meio disso e vem regrar dizer não a gente pode defender as duas situações então colocando princípios colocando regras claras de como vai ser o tratamento dessa desses dados pessoais então acho muito importante e claro que ainda carece de novas decisões judiciais de um estudo doutrinário para adaptar essa lei tanto no setor tributário quanto no setor privado como que as empresas vão se comportar caso a caso a gente não tem resposta para tudo não é professor Joanda tanto que a gente está desenvolvendo um estudo uma pesquisa sobre isso para saber como que essa lei pode ser adaptada no setor público porque ela não fala tudo ela apenas dá diretrizes então em cada caso a gente precisa ir investigando melhor e conforme aprofundamento a gente achar a melhor situação para que o princípio se adeque de uma forma melhor mais necessária para o ambiente do Estado de Direito bem eu diria que a gente precisa acabar digamos assim com o faroeste a gente tinha um faroeste todo mundo usava o dado de todo mundo eu não vou dizer cangaço né Fátima para não não soar regionalista demais mas assim pode falar todo mundo atirava todo mundo atirava para tudo as pessoas abusavam dos dados sensíveis das pessoas quantas e quantas ligações Fátima você recebeu quantas e quantas ligações Tiago você recebeu e Elton porque você deu seu telefone numa loja que você comprou uma coisa você deixou seu e-mail e recebe assim empresas que você nunca ouviu falar por quê? porque esses dados não foram tratados continuamos a receber esses dados não foram tratados corretamente e quando a gente pensa na administração pública de forma geral e depois a gente vai particularizar para a administração tributária a situação é a mesma você tem um cargo ou uma função pública e você recebe lá olha você não quer fazer seu consignado com a gente quem foi que permitiu saber que você é funcionário público quem permitiu saber porque muitas vezes inclusive já chega a proposta pronta quer fazer a gente te dá tantos mil de crédito mas peraí como é que ele sabe quanto é que eu ganho será que ele acessou os bancos de dados será que ele recebeu esses dados como é que ele fez o tratamento desses dados para chegar em você em última análise então dentro dessa perspectiva a lei geral de proteção de dados vem regulamentar isso e acabar com isso agora não pode como eu disse dar uma permissão absoluta para as administrações tributárias entre si trocarem dados ou seja a Receita Federal não pode sair divulgando os dados das pessoas das receitas estaduais e as receitas municipais muito menos e esses convênios de trocas de informação precisam de fato ser regulados sejam os convênios internos ao Brasil sejam os convênios internacionais então dentro dessa perspectiva a proteção desses dados e essa possibilidade como eu disse de engenharia reversa dos dados tributários para atingir outros dados que também são protegidos pelo sigilo comercial pelo sigilo industrial eles precisam ser realizados então a gente está obviamente em uma fase Tiago e Fátima embrionária de aplicação da lei geral de proteção de dados e muito mais embrionária ainda em relação à aplicação ao poder público esses desafios vão acontecer com os problemas que vão surgir na pragmática e depois com a regulamentação disso e os estudos que forem feitos dentro da agência nacional de proteção de dados então queria só agradecer novamente a oportunidade de participar do entender direito agradecer também aos espectadores da TV Justiça da Rádio Justiça e do canal do STJ do Youtube e dizer que foi um prazer dividir aqui a mesa com o Elton que é atualmente meio orientando e está pesquisando sobre esse assunto mas é um assunto que já há muitos anos eu venho falando e agradecer a toda a equipe de comunicação do STJ especialmente a minha conterrânea Fátima e ao Tiago nós que agradecemos professor Jonathan e agradecemos também a participação do professor Elton aqui no Entender Direito agradeço o convite Fátima, Tiago professor Jonathan o grupo do STJ foi muito bom esse debate aí dividido aí com o professor Jonathan um tema que é extremamente atual eu acho que muitas polêmicas ainda vão surgir com base nessa lei e depende aí da discussão da doutrina para a gente saber esclarecer melhor essa lei muito agradecido pelo convite e até mais é isso pessoal antes de encerrar eu lembro a você que o Entender Direito está na programação da TV Justiça da Rádio Justiça e no canal do STJ no Youtube e em podcast das plataformas digitais de sua preferência tchau tchau a gente se encontra e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri